Música Olha pessoal, por que os caminhos não passam aqui? Filma aí pra ver aí, pra tu ver. Olha o regaço. Olha. Fica fora. Bora, simbora. É, deixa aí. Bande a lama aí, ok? Aí caminhão passa. Passa muito. A brincadeirinha. Passa não. É isso aí, vamos embora. Vamos embora, calma. Boa tarde, meu povo. Olha, nós chegando. Nós chegando na casa de dona Damiana. Neguinho, amor. Papai tava tão triste. Três dias sem ver papai. É? Três dias sem ver papai. Tava com saudade, meu filho. Eu quero saber essa historinha direitinho, viu? Do que? Do negócio da mulher. Eu quero saber. Vai me trocar por uma mulher? Tá bom. E aí, bimbo? Primeira? Tá de boa? Tranquilo. Tá tranquilo. E aí? Tá bom? Primeira? Cadê a dona Damiana? Tá bem? Cadê, Zé? Tá bom. Pessoal, essa casa aqui a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai fazer quatro águas. Certo? Ó. E a rodeada de alpendre aqui. Certo? E aí? E aí, belezinha? Isso aí foi uma gatinha, nasceu aí. Como foi? Eu cheguei pra lhe pegar lá e dona Preta disse, não. Neguinho saiu ontem com uma menina, com uma mulher e não voltou mais. É verdade? É verdade. Ih, tá sorrindo à toa, né? O sono me pegou. O sono te pegou? Foi. Ih, tanto felizinho, né? Tava namorando. Tá vendo aí, olha, as feras aí, ó. Zé? Oi? Ô, bebê. Aí meu filho deixou uma janela aqui na sala, tá? Tá bom. Eu esqueci de dizer, viu? Desculpa, meu amor. Dóia. Tá vindo. Tá bem, né? Como é que teu carro passou aí hoje? Voou, ele tem asa. Tá vendo aí, ó? Não foi que ele respondeu pro papai dele, tá vendo? Voando, que ele tem asa. Ô, Zé? Deixa eu te dizer. O cara do material, ele disse nem pagando, ele vinha hoje aqui. Foi, né? Com o carro da chuva. Agora só vinha amanhã com o material, só vinha amanhã. Se não chover, se chover, não vem não. E aí, como é que tu tá? Trabalhando muito? Tá a primeira? Só o filé? Cansou, foi? Cansou de trabalhar? Hã? Cansou de trabalhar? Trabalhou muito? Não? Tá na luta aí, né? É isso aí. Vamos lá, vamos chegar aqui pra nós ver a dona Damiana. Damiana? Como é que tá as coisas? Zé, meu amor? Eita, tirou os dentes e tudo. Agora falta só fazer a prótese, né? É. Você tava lá, fui lá, você lembra de mim? Que eu fui lá na quarta-feira lhe ver? Sim. Lá no Adonto Vitória. Eu tava lá, né? Todo aquele jeito, aí fica, né? É, fica, né? Aérea, né? Toda anestesiada, né? É. Mas assim mesmo. Zé, tu tá bem? Coisinha linda aqui, ó. Titinho trouxe. Danoninho pra tu. Não quer não, Danoninho? Pega aí, Dano Damiano. Danoninho pra ele. Danoninho. Cadê? 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 É... Tá com o lado da roça, acho que ele ia com o lado. Danilo? Sim, embarrei ele. Marramos, Danilo. É doido pra ver Danilo, amor. Ele tá gripado. Limpa o narizinho dele, que tá sujo. Dentro de Antônio. Vamos procurar uma coisa pra limpar o nariz dele. Dentro de Antônio. Porque quando eu cheguei aqui, me bateu a gripe nele. Tá forte. Então é isso aí, pessoal. Hoje os meninos vieram pra cá, né? Deixa eu ir pra cá. Só que o quê? O caminhão que vinha com material não veio. Porque choveu e não passa, certo? Eu já vim de moto aqui. Tô todo melado aqui, ó. Olha as trocações minhas pernas. Todo melado. Eu já vim de moto já pra... Pra dar uma olhada aqui e filmar pra vocês. Como nunca mais tinha saído o vídeo de Dona Damiana. Por quê? Porque choveu, né, pessoal? Então, a gente tem que passar pra vocês. Mas vamos... Agora tem uma coisa, Dona Damiana. Pense que eu tô triste porque eu não vejo Danilo. Toda vez que eu vejo aqui, Danilo tá na roça. É longe, né? É, pessoal. É muito longe daqui lá. Senão eu ia. Olha a Danilo. Que eu tô com saudade de Danilo grande. Vai ficar uma casona danada. Uma casona boa. Pela Dona Damiana. Show de bola. Cachona d'água aí, ó. Aqui é o lugar onde ela morava. Tamo plantando as estacas. Pra fazer os alpentes. Aqui a gente vai fazer uma área que vai ficar o fogão de lenha. Né? Muito trabalho é muito trabalho, mas... Devagarzinho. A gente vai... Tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. A gente vai fazer essa murada também. Arroteando aqui o terreno dela. Vai ficar bem legal. Dona Maria José. Opa! Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá boa? Tudo bem. E as coisas? Boa mesmo? Tudo bom. Deu certo lá, não foi? Deu certo. Levou ela pro médico, pro... Pessoal, também a gente... É... A gente pagou um carro pra levar os meninos pra... Pai, né? É. Pra fazer tratamento, né? É. Deu tudo certo lá, Dona Maria José? Deu. Deu. Aí quando for agora dia sete, é pra levar a família inteira. Pronto. Dia sete, né? É, pra levar eles tudinho, pra passar no médico, no livro, né? Tranquilo. É. Vai dar certo. Dá meio dia pra tarde. Pronto. É. Depois a gente fica feliz, né? Fica. Fica. Mais uma conquista, né? É. Como ele não tinha atendimento nenhum, né? É. Agora, graças a Deus, né? Depois desses vídeos no ar, o pessoal tão se comovendo pra ajudar também nessa parte aí de doença, né? Essas coisas assim, né? Saúde, né? É. Graças a Deus. Já tá fazendo tratamento do dentinho dela. Já. A gente fica feliz, né? Já acabou de extrair o dentre tudo, agora vai só... Quarta-feira vai tirar os pontos. Pronto. Já. Eu quase não passo com essa lama aí. E foi? É. Quase levou uma queda de moto. Meu Deus, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Eita. Pessoal, alguns comentários... Eu tô aqui com dona... Com dona Maria José. Tem alguns comentários aí que perguntam se a casa de dona Maria José é de Taipa. Então a casa de Maria José não é de Taipa. É casa de alvenaria. Graças a Deus, né? É, graças a Deus. É. Graças a Deus que pelo menos tá de boa. É. E sem contar que dona Maria José, ela mora aqui pertinho. Ela mora uns 200 metros da casa da dona Damiana. Tá certo? Pra vocês que fazem os comentários aí que perguntam. Então eu tô respondendo a vocês, tá? Certo, pessoal? Então fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Logo, logo a gente vai estar mostrando mais pra vocês. E essa mangueira aqui, pessoal. Essa mangueira aqui, ela vem direto do açude. Então ela joga água diretamente de uma bomba. Lá no açude, perto da casa de dona Maria José. É. Ela joga água. Vem por aqui, ó. É. Joga água aqui, ó. E vem. E enche a cisterna de dona Damiana. É. Certo? E a paisagem da dona Damiana aí, ó. Show de bola. Tá chique. Dona Maria José, a senhora que conhece o problema... Certo. E tem conhecimento desse problema, que dona Damiana se encontrava, o que é que tá achando hoje? Tô achando tudo bem, tudo bom. Mudou em alguma coisa? Mudou muito. Mudou muito, graças a Deus. E vai mudar mais, né? Vai, se Deus quiser. Só em você chegar aqui e ver a alegria da dona Damiana, ver a alegria dos meninos, Agora vejo ela muito alegre. Não falta comida, não falta... Não. Não falta alimento, não falta nada. Não. Não tá faltando nada. Não. Não falta nada. Tem remédio, né? Tem. Graças a Deus tem tudo. Graças a Deus. Em nome do Senhor. É. E Deus te abençoe. Muito obrigado. Um bom coração que você tem, um coração de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente fica feliz. E esses meninos aqui, ó. E o canal Reforma é aqui. É. Sertão Brasil. Isso aí. Jamilson Lima. Jamilson Lima. Tá aqui comigo. Não, meu filho. É aqui, ó. Tu tá rindo de mim, né, Gui? É, não era você que ia caindo. De moto. Aí, ó. Menininho trabalhando aí, ó. Trabalhador todo. É isso aí, Rafael. O que é que o Binho tá suando, hein, véi? Você mora na cisterna. Ah, que malandreja é essa, tiozão? Binho, pessoal. Pra quem não sabe, Binho é do serviço pesado. É o homem dos alicerces. É show de bola, papai. É nois. É trabalhador, viu? Pegou aí pegado mesmo. Foi. É de enrolar nesse cabinho aí. É, trabalhador. Até isso aí, ó. Até isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo aqui. Foi. Logo, logo eu vou estar trazendo mais novidade pra vocês. Mais vídeo da casa dona Damiana. É distante. Fica 50 quilômetros de Serra Talhada aqui. Não é fácil chegar até aqui. Né? Poucos querem vir. Por isso que a dona Damiana tava numa situação dessa. Por quê? Porque é difícil o acesso, né? Só vem aqui, pessoal. Quem gosta deles e quem tem amor o próximo. Porque outra pessoa não vem, não. Certo? Ou então é interesse próprio. Que a não ser... Não vem de jeito nenhum, não. Isso eu digo a vocês com toda a sinceridade do mundo. É tanto que eles estavam na situação que a gente encontrou. Né? Mas... Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus não dó, não. É tudo no tempo de Deus. Então o tempo deles chegaram. O tempo deles chegaram. O tempo deles chegaram. O tempo deles chegaram. Tchau, tchau.